Fala galera, mais um vídeo aí pro canal Random Games falando hoje, trazendo pra vocês Naruto Online, mais um sorteio de contas Eu falei pra vocês que ia trazer E quando eu sortear essa, tem outra pra fazer também Salve quem? O Tihamadara, salve pro servidor 359 Ele pediu pra dar salve pra guilda dele Mas eu não sei se é desse servo Qual o nome dessa guilda aqui? É o nome da guilda Kakurexato, é isso? Não sei, letra no meu computador é pequeno Então é difícil de enxergar E bora ver como é que tá a conta Vamos ver aqui, vocês gostam Deixa eu ver o primeiro ataque Geralmente eu nunca mostro, porque eu esqueço Quem tá em primeiro movimento aqui, eu nem sei Ó, 8600 Quem tá em primeiro movimento aqui é o Sasuke Deve ser a comp de força dele, tá? É, 8600 e pouco de Primeiro ataque, não é um primeiro ataque ruim, né? Pra um servo 359, não é um servo velho É um servo novo E já tá aqui, né? É uma conta tranca leve Eu não sei se ele cachou Mas enfim, vamos ver aqui As outras paradas Como tá em primeiro movimento aqui é o Sasuke Tem muita coisa pra evoluir Essa conta tá parada há mó tempão Acho que essa conta tá parada Eu acho que tem uns 2 meses Eu não sei Então é óbvio que deveria tá mais forte Mas é uma conta que tá parada Então vamos levar em consideração Poderia tá melhor, né? Mas vamos ver aqui Poderia tá até... Acho que 90k, né? Uma conta parada há 2 meses Às vezes o Magatama aqui tá nível 5 6 não tá ruim não, mano 6, 5, 6, 5 Não tá ruim não 5, ó Tudo sul Igual ele, não estaca Ele não tá estacando Ele tá focando os secundários também Muito bem Magatama perfeito Magatama tá maneiro Só que as minhas são 6, né? Mas enfim Não tá ruim Refino Ó, 1, 8 8 8 8 E 8 Não tá ruim É aqui 5 5 é o outro E deve tá zoado, né? Mais 6 6, 6, ó 7 ali É, vamos ver o polimento agora Roxo Roxo Um amarelo Roxo Então vou focar só o primeiro ataque aqui, tá? Vou ficar olhando senão a gente vai perder muito tempo de vídeo As pedras, ó Tem as pedras pra farmar, ó Nível 5 6 9 Caralho, mano Nem minhas pedras são 9 no crítico Não, algumas são Mas não são full 9 Não são full 9 Caralho 9 no ataque também Tudo 9 Tudo 9 Ah, aqui o meu é tudo Caralho, um 10, mané Caralho Tem coisa que tá melhor que a minha conta, mano Conta tranca level, né, galera? Então, ó É óbvio que vai ficar meio parecido E vai ter coisas que a dele é melhor 6 Os amuletos deles já são melhor que o meu Que o meu é 5 6, ó 4 Esse aqui tá zoado 5 5 Pô, vamos mexer aqui Vamos ver se... Opa Hum, não dei sorte pra ele, não Mas, enfim Vamos ver os ninjas agora Cara Conta não é ruim, não, mano Se é cachado, eu não sei Vamos ver aqui Os ninjas tem o Roshi Tem o Itachi Ambu aqui Tem o Yamato ali Tem o Kakashi Ambu, muito bem Raikage O Danzo O Deva, muito bem Nenhum personagem assim de cash, né Mas o Kakashi dele é um bom Eu acho que é 3 estrelas Deixa eu ver É 3 estrelas Então ele gastou o cupom aqui Shisui dele Ah, eu pensei que era outro Shisui Tá com 25 frag O Itachi Zandei tá com 23 É isso E como é que vocês vão participar, beleza, galera? Presta atenção, pelo amor de Deus Que eu não vou ficar perguntando Quanto sai esse sorteio? Quanto sai esse sorteio? Eu já estou dizendo aqui no vídeo Então preste atenção Hoje é... Hoje eu estou gravando isso na quinta-feira Na quinta-feira que vem Eu trago o resultado Então tá aqui, tá? Vocês vão botar um número de 1 a 1000 Um número de 1 a 1000 aqui Não pode botar repetido, tá? Senão vocês não vão ganhar Ainda vai atrapalhar Além de não ganhar Vai atrapalhar o sorteio Então bota o número de 1 a 1000 aqui Que não seja repetitivo, tá? E na semana que vem, na quinta-feira Eu trago o resultado, beleza? Então não esquece de deixar o like Se inscrever Divulgar aí Quanto maior o canal que fica Maior o alcance E vem a galera pra doar conta Pra eu sortear, tá? E não vem no meu canal Pra pedir conta Porque todas as contas que eu pegar Eu vou sortear Que é uma forma de dar pra vocês grátis, tá? Então não venha pedir conta não E divulgue o canal Que tá dando certo Tá aparecendo galera Toda semana tá tendo sorteio Que continua assim Não esquece de deixar o like, galera Compartilhar ali É vídeo todo dia Na quinta-feira Presta atenção Na quinta-feira Eu trago o resultado, beleza? E eu vou postar aqui no YouTube Como eu sempre faço Então eu vou ficando por aqui Vamos aqui mandar o salve Salve Senju Salve Lua Nunes Mais quem? Salve Álvaro Rosuque Salve Worldtrap Salve Yalalala Salve Reavigluck Mais quem? Salve Arte de Ser Homem Salve Delas Vega Salve João Lucas Mais quem? Salve Hate Games Bom galera Eu vou ficando por aqui É isso aí Até o próximo vídeo Valeu